Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, obrigado, galera. Com vocês mais uma vez, o professor Douglas Canario, Passarém, mais famoso do Brasil. Passarém, o que você vai falar comigo neste vídeo? Neste vídeo eu quero falar mais um pouquinho com vocês sobre atos administrativos. Nossa, atos é muito grande, Canario. Ixi, e muito, não é pouco, não? Lembra que nós já falamos dos atributos dos atos? Sim, nós já falamos também da extinção dos atos. Beleza demais. Canario, e eu falo agora a parte 5 com vocês, surge um negócio chamado de elementos, ele que eu quero falar. Canario, portanto, mais uma vez aqui, Direito Administrativo, parte 5, Douglas Canario. Minhas redes sociais, você já sabe, arroba professor Canario, bem tranquilo. E, Canario, atos administrativos. Surge um negócio chamado de elementos ou requisitos. O que são os elementos ou requisitos, Canario? Os pressupostos de validade ou requisitos dos atos administrativos são competência, finalidade, forma, motivo, e além, claro, do objeto, que é do mesmo ato. Ou seja, Canario, onde eu quero chegar? Quando eu trabalho essa ideia de competência, finalidade, forma, motivo e objeto, são os elementos dos atos administrativos. São o que compõem. Canario, aí surge aquele macete antigão, confio, formóbil, todo mundo já sabe. Você que fez, não? Ah, eu sei disso aqui, eu acerto a prova. Também não, porque não vai cair assim, então, beabá. São elementos, competência, finalidade. Não, a banca vai te perguntar o que é cada coisa. Então, vamos lá com muita calma, eu vou bater a explicação, bato os exemplos, depois a gente vem lendo as definições. Combinado? Tranquilão. Competência. A banca vai te fazer a primeira pergunta. Essa competência, o que é competência? Como assim o que é competência, Canario? Competência é uma definição bem genérica, menos jurídica possível. É uma qualificação. Como assim? O cara que tem competência é um sujeito que tem qualificação, beleza. E que ele pratica atos em nome próprio? Não. Ele pratica atos em nome do poder público, em nome do Estado. Então, competência é uma qualificação para praticar atos em nome do Estado. Até aqui, tá pacífico? Vosso coração, beleza. A gente perguntou assim, essa competência, gente, ela é irrenunciável. Irrenunciável. Canario, sim ou não? Ele pode renunciar da competência? Não. Como assim, Canario, a competência é sendo irrenunciável? Não entendi. Como assim eu sou obrigado a fazer? Presta atenção. O cargo é renunciável. A competência é irrenunciável. Não entendi. Imagina que um policial foi tomar posse. No dia da sua posse, está dizendo assim, no seu termo de posse, prender qualquer que esteja em flagrante delito. ele olha para aquele ali e fala, isso aqui eu não quero não. E mete um risco. Não, ele não pode. Agora, ele pode não assinar o termo de posse. Isso ele pode. Beleza. Então, ele pode renunciar do seu cargo. Mas ele não pode renunciar da sua competência. Então, por isso que a competência, ela é irrenunciável. O cargo é renunciável. Ele pode deixar de ter o cargo. Mas da competência, ele não pode. Até aqui, seu coração ainda está batendo. Beleza. Se te perguntarem assim, a competência é intransferível. Canário, e a competência é delegável. E, canário, deu merda, deu não. E a competência é avocável. Como assim? Intransferível e delegável. Se eu disser para vocês que os quatro estão correndo. Deu merda? Dá não? Relaxa. Mas vai, canário, está travando meu coração. Não, deixa ele travar não. Fala comigo aqui com muita calma. Quando eu digo para você que a competência é irrenunciável, intransferível, delegável e avocável. As quatro fases estão corretas. A primeira é mole, já te expliquei o que é. Ele não pode renunciar. Isso está no artigo 11 da 9784. Daqui a pouco a gente vai ler, tem o artigo lá no seu material, lá na frente. Depois ele diz que ela é intransferível. Mas, canário, não encaixa na minha cabeça. Por quê? Porque os nomes são muito ilógicos. Transferir significa deixar outro fazer. E delegar? A mesma coisa. Deixar outro fazer. Só que, canário, como é que você diz para mim que é uma coisa que ao mesmo tempo ela é intransferível, ela é delegável. Não encaixa. Travou meu cocoruco. Então, olha para cá rapidinho. Não deixa esse cocoruco travar não. Olha aqui. Transferir e delegar. Eu transfiro alguma coisa para você. Eu delego alguma coisa para você. Da mesma forma, eu vou estar deixando de fazer. Só que qual é a diferença? Olha para mim, olha para mim. Faz assim. Não. Só porque ele está no computador não. Estou vendo. Isso. Para de rir. Está rindo sem graça e olhando para o lado para ver se alguém está te vendo. Faz assim. Isso. Esta é a diferença. Canário idiota. Olha para cá. Faz assim. Isso. Essa é a diferença. Eu sei que você já fez. Faz de novo. Isso. Por que é essa diferença, canário? Quando eu transfiro, eu transfiro toda. Quando eu delego, eu delego parte. Por isso que ele pode delegar, sim. Mas ele não delega toda. Ele delega apenas parte de sua competência. Tanto que você vai ler. Você já abriu a lei e já foi lá no artigo 12 da 9784. Porque o 11 vai dizer para a gente que a competência é renunciável e se exerce por meio de seus órgãos é que ele foi atribuída como própria. Salvo os casos de delegação e vocação legalmente admitidos. Tu já sabe o que é irrenunciável. No artigo 12 está dizendo que um órgão administrativo e seu titular poderão, vírgula, se não houver impedimento legal, fecha vírgula. Aí ele diz delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares. Salve um negócio assim. Para até aqui. Porque vai ter mais uma vírgula aqui. Para até aqui. Ele vai dizer para a gente que ele pode delegar parte de sua competência. Até aqui. se o coração ainda bate. Bate sim, canário. Respira comigo para a gente tacar fogo. Então já entendi que a competência ela é intranspirível, mas ao mesmo tempo ela é delegável. Porque transferir significa passar totalidade. Carado é permanente. E delegar significa passar parte. Carado é temporário. Beleza. Canário, mas a pergunta é para delegar um ato eu tenho que ter hierarquia? Ih, vou te explicar aqui de uma forma bem boba. Vamos lá. Imagina, canário. Delegar um ato. Delegação. Delegação. Delegar significa passar para outra pessoa. Só que eu vou te dar um exemplo de uma delegacia de polícia. Delegacia de polícia. Nossa, esses exemplos são de polícia, para caraca. Delegacia de polícia. Imagina que Tício cometeu um ato na delegacia num local tal. Local X. Num município tal. Delegacia fazia parte daquele município. Claro que a delegacia é do Estado, mas estava naquele município. E aí, canário? Tício está foragido e a delegacia está tentando prender Tício, mas não acha. Daqui a pouco descobre, canário, que Tício está em outro local. Bem distante, 150 quilômetros de distância. Descobre como. Daqui a pouco, olha, está investigando o Tício, achou a rede social de Tício e achou o Tício e está fazendo uma live no Instagram. Que maneiro, o Tício só está assim, bombando no Instagram, vários likes. Ou seja, aí a delegacia viu um escrivão olhou e o investigador, desculpa, olhou e está olhando aquilo ali e falou assim, caraca, ali, ali, o cara está em tal município. Aí o investigador falou, caraca, só que se eu pegar a viatura e sair correndo, será que ele vai estar lá quando chegar? Não sei. Eu vou fazer o seguinte, a gente está aqui em uma delegacia, eu vou pedir para a delegacia de lá fazer. Quando ele pede para a delegacia que está no município que ele está fazer, quando ele pede, o nome disso é chamado de delegação. Ou seja, a Canaria está delegando aquele ato, atribuindo o ato a outro. Que maneiro. Estou te dando um exemplo bobo, tá, gente? Tem diversos atos de delegação. Só peguei esse exemplo como vi, para que você entenda. Naquele momento que ele delegou, ele pediu para o outro fazer. Pediu tudo, não. Só pediu para cumprir aquela diligência. Porque ele delegou o quê? Parte da sua competência. Maneiro. Só que olha que legal. Naquele momento que ele delegou essa competência, a Canaria pergunta é o cara que está lá. Está acima ou abaixo dele? Não, os dois estão no mesmo nível. Então ele pode delegar, Canaria, de forma horizontal. Tanto que tu volta lá para o artigo de número 12 da 9784, que ele diz que um órgão administrativo e seu titular poderão vírgula. Se não vem impedimento ilegal, fecha vírgula. Delegar o quê? Parte de sua competência. Outros órgãos, os titulares. Última vírgula, ele coloca ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Ou seja, ainda que não lhe sejam hierarquicamente subordinados, o nome disso é chamado de delegação horizontal. Por que horizontal? Porque estão os dois no mesmo nível, seu coração ainda bate. Que coisa linda. Ou seja, Canaria, então ele pode delegar de forma horizontal? Pode, pode sim. Até que você está feliz, contente? De verdade? Maneiro. Canaria, quando ele delega de forma horizontal, ele traz a ideia de que o nome disso é delegação. Preste atenção comigo mais um pouquinho. Delegou de forma horizontal? Pode, sim. Pode delegar de forma, o cara pode delegar, o cara pode ter hierarquia? Pode, mas não há necessidade. Pois ele pode delegar de forma horizontal. Mais um pouquinho só. Já entendi que a competência é delegável e que para delegar eu não preciso ter hierarquia. Só toma muito cuidado. Com o que, Canario? Com o artigo de número 13 dainda da lei 9784-99. Show de bola. E ele vai dizer os famosos atos indelegáveis. Os atos indelegáveis. Quais são, Canario? Eu costumo chamar de, isso se macete já antigo, tá, gente? Anorex. Por que anorex? Porque o ANO significa atos de caráter normativo. O RS significa decisão de recursos administrativos. Então, eu já tenho o primeiro, já tenho o segundo. E o RS, Canario? Significa matéria de competência exclusiva do órgão autoridade. Então, eu tenho atos normativos, decisão de recurso e matéria de competência exclusiva. Essas são as três exceções, Canario. São as três atos que eu não posso delegar de forma alguma. Tá comigo? Daí são chamados de atos indelegáveis. O ANOREX. Preste atenção. Não vai cair na sua prova ANOREX. Não vai estar lá na letra A. Não vai estar lá como certo ou errado. Jamais. O ANOREX é só um mnemônico para fazer você lembrar. Canario, são atos indelegáveis e letra A ANOREX. Não, não espera um negócio desse. Espera o quê, Canario? Só um mnemônico para que você lembre quais são os três atos indelegáveis. Até aqui. Você está junto comigo? Maneiro. Canario, respirei fundão. Respirei fundão. E vou trabalhar mais um treinco contigo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da LAConcurso nós preparamos um super, um super curso para vocês que atendemos 100% de tal ponto a ponto super atualizado com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.